Hoje em dia, acho que o basquete brasileiro está sendo mais temido pelas outras seleções. Eles sabem do potencial que tem no Brasil, de jogadores jovens que estão surgindo agora, de jogadores da atualidade, que estão na NBA, que estão aqui na Espanha, na Europa, até mesmo no Brasil, que tem grandes jogadores. Então, eles respeitam muito mais do que eu acho que respeitavam antes. Agora sempre vem falar comigo, o pessoal do meu time brinca, quero ver no Mundial como vai ser Brasil e Espanha. Antigamente não tinha essa competitividade da Espanha com o Brasil, por exemplo. Acho que a Espanha, que agora também está com uma grande seleção, competia mais com os países daqui, com os Estados Unidos. E acho que ter essa competitividade com uma seleção que é a Espanha, acho que é muito bom para o Brasil. E é muito bom para o Brasil.